Fala, meu povo! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Mais um vídeo pra gente. Esse vídeo é muito especial, porque a gente tá surfando aí essa onda do BBB. Todo mundo falando da casa mais vigiada do Brasil. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei, gente, e se os BBBs fossem professores? Quem eles seriam na escola? Então, com muito carinho, eu pensei em fazer esse vídeo pra vocês, que eu acho que vocês vão se identificar. O João, o João que já é professor, o João é ser aquela pessoa calma, calma, pacífica, o mundo acabando, a escola desabando, a turma fazendo uma loucura, e o João é dedicado. Duas gotinhas de rivotril, ele tá sempre com o rivotril em dia. Calma, tranquilo, sereno. Eu acho que o Fiuk ia ser aquele professor que ninguém respeita. Que ele tenta colocar, impor respeito na sala de aula, ele tenta argumentar, mas é que é a pessoa dramática que ninguém respeita. Ele recorre ao drama pra poder sensibilizar as pessoas. Desculpa. Desculpa por ser professora. Desculpa. Desculpa por me dedicar. Por me dedicar pra vocês. Sabe por que ele te bateu, Iago? Porque você é branco. Você é branco. Se desculpa por ser branco. Se desculpa por ser branco. Desculpa se a prova tá difícil. Desculpa. A Lumina é ser aquela pessoa, a Miss Palestrinha, toda hora tá dando uma palestra. Ela não sabe só falar, só pontuar uma coisa. Não. Ela tem que pontuar e dar uma palestra. Toda vez que ela vai fazer alguma coisa, aparece uma apresentação em TCC. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Não, não pode falar, velho. Sabe por que tu não pode falar, velho? Sabe por quê? Porque agora não é o teu lugar de falar, velho. Não é porque tu levantou a mão, irmão, que tu vai poder falar, velho. A hora que chegar a tua vez de falar, velho, eu vou falar que é pra tu falar. Mas enquanto eu não falar que é pra tu falar, não. Tu não fala porque não é teu lugar de fala, velho. Tá querendo urinar de novo, velho. Como é que eu vou acreditar em tu, velho, que tu quer urinar, velho? Tu acabou de voltar do recreio, velho. Tu tem que rever o conceito da urina. A urina não é pra ser desperdiçada, velho. Hoje nós vamos trabalhar aqui a Revolução Francesa. Vamos trabalhar a Revolução Francesa. Mas eu não posso falar pra vocês sobre a Revolução Francesa porque eu não estive lá. Eu não estive, nem na França eu fui. Eu não conheço a França. Então como poderei eu falar sobre algo de que eu nem participei? Parou a conversa, parou a conversa. Zum, 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 zezé. Parou a conversinha. Já que tu quer conversar, tu quer vir aqui na frente? Tu quer vir aqui na frente e expor tuas ideias? É isso? Vem aqui na frente e expor as ideias. É porque achei que aqui fosse o meu lugar de fala. Na condição de professor, achei que aqui fosse o meu lugar de fala. Mas pelo que eu vi, o lugar de fala é seu. Fica aí conversando, fica aí falando. Vem tu assumir o meu lugar. Assuma a minha vida. Assuma o meu salário. A minha felicidade é cara. A minha leg é cara. O meu celta é caro. Pra você vir de deboche. Pra tu vir de deboche na minha cara. Vem aqui assumir. Assuma, pai, o meu lugar. Assuma aqui na minha aula. A Carol Conká, meu Deus do céu. A Carol Conká é seu ranço pedagógico, né? Toda escola tem a Carol Conká. A chata com X, né? Sabe aquela pessoa que é a superiora? A Nossa Senhora. O EVA dela já vem com glitter. Não, a legging dela é da Calvin Klein. Já quero deixar o recado que os professores de educação física chegaram. Eu vi que já estão de olho, mas já quero avisar que é da Mamacita. Mamacita não vai se rebaixar ao nível de vocês. Já vi que essas ideias que vocês estão propondo não vão dar certo? Não vão dar certo. Eu vou continuar aqui com o meu trabalho. Vou continuar com o meu planejamento que é muito mais superior que o de vocês. Mamacita não tá aqui pra dar aula. Mamacita tá aqui pra brilhar. Mamacita não entra na sala. Mamacita desfila. Do armário novo que chegou, Mamacita já escolheu quatro partes pra Mamacita. E vai ficar pra Mamacita que Mamacita precisa descansar a coluna. Mamacita que não vai machucar a coluna por causa de outros professores. Ela chama aquilo de aula? Ah, pelo amor de Deus. O Lucas ia ser aquele professor que se dedica, aquele professor esforçado, mas que sabe o conteúdo só pra ele. Você entendeu? O que é isso? Aí a gente, né? Porque dá... Ah, o que é isso aí, meu truta? Fechamento. Vocês entenderam? Entendeu? Porque nem eu entendi. E nem eu entendi. Falando bem... Tô sendo sincero com vocês. É que sinceridade. Ih, os alunos ficam todos olhando com aquela cara de placebo. A Juliette ia ser aquela professora perdida. Que toda escola tem a professora perdida. Sabe? Que ela fica meio aérea no espaço. Ela não sabe muito. Ela não tem muita noção cronológica das coisas. Sabe? Então ia ser aquela pessoa meio perdida. Bem perdida. Totalmente perdida. O diário. Eu não entreguei no diário. Porque qual diário que tu tá falando? Eu tô no sexto ano. Querem saber o que eu acho do Luiz Miguel? Quem é Luiz Miguel? Ah, sim. Ah, sim. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Eu estou lhe devendo. Porque eu comprei. Me desculpe. Me desculpe. Você pode dizer qual é a sala que eu tô nesse horário? Porque eu cheguei na sala. Os alunos não me reconheceram. Aí eu percebi que tem alguma coisa muito errada. Porque eu também não os reconheci. O Gilberto ia ser aquele professor que tudo é festa. Pra ele tudo é motivo de festa. Merenda não é merenda. Merenda é open bar, meu querido. Ele organiza as festas. Ele é o socialite da escola. Ele faz tudo acontecer. Tanto na sala dos professores quanto com os alunos. O negócio dele é festa. Ele deveria ser promoter. Bom, meu povo. Eu quero ver festa. Eu quero ver festa. Hoje nós vamos estudar o que? O índio. Como é que podemos melhor aprender com o índio se não no festa? Independência. Como é que nós vamos celebrar a independência se não no festa? Meu povo. Como é que nós vamos aprender matemática se não no festa? Meu povo. Báscara é o que? É festa. Recreio, meu povo. Recreio é festa. Como é que sai no recreio se não for festando? Comer, comer. Comer, comer. Tchaca, tchaca. É o melhor para poder. Tchaca, tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca. Comer, comer. Vamos sair. Comer, comer. É o melhor para poder. Vai. Tchaca, tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca. A Poca ia ser aquela professora. Aliás, roda o vídeo da Poca. A Carla Dias ia ser aquela professora querida, sabe? Do infantil. Aquela professora que na verdade nem a professora é quase a aeromoça de tão querida que ela é. Sabe assim? Bem rica. Já nasceu lá na fa... Ó, mas vocês estão... Vocês estão conversando muito hoje, hein? Inchalá. Descomportou muito bem. Só teve ali uma hora que ele fez um pouquinho de bagunça. Mas aí depois ele já ficou muito comportado. Inchalá. O Acrebeno e o Arthur iam ser aqueles professores de educação física, né? Que quando chegam na escola o radar já fica aqui, ó, alerta. As professoras já entram em modo predador e aquela loucura. Mas a gente já sabe que já teriam dono, né? Então isso aí foram os professores do BBB. Quem que você quer que seja eliminado? Quem que você quer ver no paredão? A Vitube. Faltou a Vitube. É que a Vitube seria aquela professora que acabou de chegar na escola e tá cheia de ideia, tá cheia de energia, mas acabou de chegar. Nossa, mal passou o estágio, auxiliar, tudo que ela fala ninguém dá atenção, né? Puxa vida, triste. Pior que a Vitube tinha tanto a dizer, mas por causa do pouco tempo eu acho que não vai dar. É igual o que as professoras novas sofrem, né? Puxa vida. Mas no próximo vídeo a gente, juro que a gente coloca um espaço bem legal pra ela, um mural. Vai ter centopeia, vai ter tudo, vai ter tipo cartaz de EVA, a Vitube, então vai ser bem legal. O Caio Rodolfo ia ser aqueles professores brincalhão, que não param de brincar. Ficou brincando, brincando, brincando o tempo todo, sabe? Os engraçados da escola, que na verdade era pra ser o papel do Nego Di. Mas nesse momento ele tá focado aí em outras coisas, né? Enfim, a gente tá focado mais no planejamento. Mas enfim, o Caio Rodolfo ia ser isso, sabe aquelas coisas quinta série? É o professor que dá aula pra quinta série, mas ele é mais quinta série que os próprios alunos da quinta série. Entendeu? Ia ser o Caio Rodolfo. Pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira comigo hoje, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. O que você comia, pão com bosta? Quem que peidou? Pelo amor de Deus. Abre esse vitro aí, Guilherme. Olha, esse mistério. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, não copia mais. Vocês estão lerdos hoje. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. O que aconteceu? Derbramim pra vocês na merenda? Servir urubu na merenda hoje? Pinha quantidade que eu ganhava. Que boi. Nem era pra eu estar aqui. Tem aluno que é mais difícil passar que peijou. É o Bastião. E esse foi aí o vídeo. Se os BBBs fossem professores, então se você gostou, curte, compartilha aí. Se identificou, coloca nos comentários. Então no grupo clandestino. Fala assim, Nossa Senhora, na escola eu já sei quem é a Carol Conká. Menina do céu. Ah, pouca lá. Eu reconheço. Então coloca no grupo clandestino. O oficial não pode dar problema. Tá bom? Beijo, gente. Valeu. Vamos continuar acompanhando pra ver quem que vai ser o próximo eliminado. Exonerado. Não. Não. É exonerado. Eliminado. Tá bom? Beijo. Tchau. Valeu! Tchau. Tchau.